Eu volto respondendo as suas dúvidas, então quem faz esta aula não sou eu, mas é você se comprometendo a me fazer as suas perguntas, a me perguntar aquilo que te inquieta, aquilo que te preocupa, como eu aprendo francês, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, como que eu uso tal coisa, me explica tal diferença entre isso e aquilo, o que você quiser, você que manda na aula de hoje. Então, vou pegar primeiro a dúvida da Vanesca Prates, o Vanesca perguntando como se diz furafila por le vaccin, então primeiro Vanesca, vacina em francês é masculino, a gente fala le vaccin, então aqui é masculin, cuidado com isso, porque a diferença entre o francês e o português, em português é a vacina, em francês é le vaccin, que é o masculino. E olha que curioso, não existe a expressão furafila, porque é uma expressão, né, furafila, mas a gente diria passez devant, então, por exemplo, se eu quisesse dizer, ah, você está furando fila, aí eu diria, tu passa devant, aí eu posso explicar, les gens qui font la queue, né, ah, você está passando na frente, as pessoas estão fazendo fila. Eu poderia também dizer, ei, tem uma fila, né, para mostrar, tipo, você está furando fila. Il y a une queue. E aqui essa palavra queue, escreve com tudo isso de letra, mas você vai pronunciar só queue, que, 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 bom? Maria Vilma, quand utiliser, parvient ou arrive pour dire conseguir. Então, é, cuidado aí só com a sua frase, que você fez um errinho, então, é, o certo mesmo seria você dizer, conteste com, utiliza, parvient e réussir, na verdade é, parvenir é réussir, parvenir, agora sim, réussir. Então, conteste com que utiliza parvenir é réussir, poder, conseguir. É legal, Maria Vilma, que você já está trazendo isso, né, as duas palavras são, são, são possíveis de serem usadas, e são sinônimos, né, então, você pode usar bem livremente uma ou outra. Mas, a gente usa parvenir, quando você já tem, normalmente, uma tentativa, finalmente, de parvenir, é, tem uma sensação, na palavra parvenir, de que você já tentou muitas vezes antes, e, finalmente, você conseguiu aquela coisa. Réussir não necessariamente tem essa sensação de que a coisa se repete, de que eu tentei muito. Então, essa seria uma das diferenças. Mas, e também a palavra parvenir é um pouco mais elegante, tipo, eu não uso muito no meio do meu dia a dia a palavra parvenir. Eu falo, tá réussir, tá pu, eu posso dizer também, tu é pu, que é o verbo pouvoir, tá, não é feder, é pouvoir. Deu para entender, Maria Vilma? Então, você pode usar os dois, parvenir é um pouco mais literal, e dá um senso, um pouco, de tentativas repetidas de algo. Ricardinho Rocha perguntou, como que usa a palavra plutôt em uma frase? A palavra plutôt, essa é uma boa dúvida, hein? Plutô. Plutô é uma palavra que significa mais para uma coisa do que para outra. Ah, uma palavra que significa tudo isso? Sim, só que este uma coisa é algo do qual eu já falei. Não eu, Elisa, mas na frase em que eu tiver dito. Então, vamos por aqui um exemplo. Ou seja, se eu digo, eu viendrei plutôt demain, isso significa eu virei, né? Mais para amanhã, mais para amanhã. Eu estou fazendo um tipo de uma comparação. Então, a palavra plutôt, ela compara duas situações. Aqui não tem muito claro qual é a segunda situação. Mas, é mais provável que eu venha amanhã. Então, mais provável que, mais para alguma coisa. Combinado? Então, essa palavra plutôt, você vai usar desta forma. Comema, o que significa mesmo? Vocês sempre me perguntam as mesmas coisas. Vamos lá. A expressão comeme também é uma expressão difícil de traduzir, porque a gente não usa nada parecido em português. Comema significa ainda assim. De qualquer forma. Então, eu poderia dizer, por exemplo, Tu aurais dû m'avertir comema. Em português, eu só mudo a minha entonação para dar esse sentido do comeme. Eu diria, você poderia ter me avisado, e essa entonação já mostra que tem uma reclamação, né? O comeme, em francês, ele tem um sentido de ainda assim, ou de qualquer forma. Então, quando eu digo, por exemplo, Tu aurais dû m'avertir comema, é como se eu dissesse, mesmo assim, mesmo com tudo que você está me falando, você deveria ter me avisado, né? Então, a expressão comeme, bem difícil de traduzir em português, porque em português a gente acaba usando muito mais a entonação apenas, do que, de fato, uma palavra. Plutô também poderia ser mais cedo? Não, Priscila. Cuidado com a diferença entre Plutô, desta forma, e aí, ó, deixa eu marcar aqui. É diferente de Plutô. A pronúncia é a mesma, mas aqui Plutô é mais cedo. Plutô, mais cedo. Duas palavras. Plutô, tudo junto, é mais para uma coisa do que para outra. Quando eu devo usar parola e mo, esse é um erro bem comum também. Parola. Parola é uma fala, por exemplo, fala de um filme, ou letra de música. Mo significa palavra. E aí vocês confundem, porque vocês pensam em palavra, parola, parecido, ou porque vocês pensam em italiano, né? Parola, parola, parola. Aquela música. Mas parola é, deixa eu só tirar aqui o comentário da Maria Vilma, pronto. Parola, então, é uma letra de música ou uma fala. Tá bom? E mo é que é uma palavra. Reginaldo. Já põe o tiro. Quês quando se diz sombre ou ressemble para reter? Nossa, vocês estão hoje só nas diferenças aí entre as palavras, né? Sombre é ter um semblante. Ter um semblante, por exemplo. Você pode me dizer, tu sombre ou fete se guê? Você tá parecendo cansada. É ter um semblante cansada. Paraitre é parecer também. Mas é parecer de dar uma sensação de. Dá a sensação de. E não é tão usado em francês. Então, nem usem muito, porque a gente não usa tanto assim em francês. ressemble é parecer com algo ou alguém. Essa ressemble é somente pessoa, tá? Então, aqui está a diferença entre sombre, paretre e ressemble. Quando usar tus e tu, P-O-U-S, essa eu já expliquei em outras seções, mas vamos lá. E T-O-U-T é todos, no sentido de cada um dos elementos. Então, a gente tem algum conjunto composto por vários elementos diferentes. E aí, cada um desses elementos. Tô falando de todos eles. E tu, T-O-U-T, é um único elemento. Um todo. Um único elemento. Eu gosto de pensar nisso aqui da seguinte forma. T-O-U-T, você vai usar quando você comeu o bolo todo. É um único bolo. E você comeu ele inteiro. J'ai mangé tout le gâteau. Eu uso no singular depois, porque eu comi o bolo todo. E tous, T-O-U-S, você vai usar quando você fala de biscoitos. E a palavra em francês é a mesma. Gâteau. Posso usar a própria palavra gâteau. E aí vai ficar. J'ai mangé tout le gâteau. No plural, tá? Vamos pôr um exemplo aqui. J'ai mangé tout le gâteau. Então, eu sei que tinha vários biscoitos. E aqui, j'ai mangé tout le gâteau. Eu comi o bolo todo. J'ai mangé tout le gâteau. No singular. Então, a primeira no plural, porque são vários elementos. Eu comi todo o conjunto. E no segundo, j'ai mangé tout le gâteau. Eu comi o bolo todo. Leni Frant, no Duolingo tem uma frase assim. Je te donne ma parole. Tá correto? Sim. Mas isso é uma expressão. Então, se eu disser. Je te donne ma parole. Isso significa eu te juro. Em português, a gente diria te donne a palavra. Mas não dá para traduzir ao pé da letra. Porque parole não é palavra. Em algumas circunstâncias, pode até ser usado em situações parecidas com o português. Elisa, como pronuncia le sucre? C'est ceu. Le sucre. Açúcar, em francês, a gente diz le sucre. Deixa eu pôr aqui. Le sucre. É como se você dissesse le sucre. Lembrando que esse y aqui não é i. O som dele aqui eu estou falando como se fosse na fonética. Le sucre. Le sucre. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, vende!